E aí, tudo bem com vocês aí que seguem o meu canal, o blog do Alessandro? Hoje eu estou aqui com uma youtuber, né Laurinha? Sim. Você pode contar pra gente hoje algumas coisas sobre o que você faz no seu canal? Claro. Então me conta tudo o que você faz no seu canal, porque eu sei que o seu canal tá bombando, tá muito legal. Você ensina o que? Desenhos, games... Qual o seu principal assunto que você gosta de falar no seu canal? Ah, né? O meu principal assunto é arte. Arte, isso. E também animação. Eu foco muito em animação. Mais ou menos, a maioria do meu canal é animação. Certo. E o que você gosta de fazer no seu canal? Você ensina ou você mostra o que você faz? É. Eu pego músicas, faço animação, eu ensino, eu faço gameplay, eu só tenho uma, mas ainda gameplays, bastante. E séries, velho. Vamos, World of Wars, vamos numa vida real. Isso é muito legal. Eu vou fazer pra você algumas perguntas, aí você pode responder sinceramente se você quiser, ok? Tá bom, vou perguntar pra você o que você gosta de fazer no seu canal. Ah, eu gosto de fazer animações, depois fazer vídeo pra galera, tutoriais. Tutoriais, isso de jogos. Qual o seu jogo preferido? Meu jogo preferido é um jogo pra computador. Dois jogos, na verdade. Sim. Qual o nome deles? Eles vão me zoar, fazer Popbox e Minecraft. Legal. Você já pensou em fazer alguma filmagem ou dublagem, fazer alguma animação junto, fazer uma dublagem, fazer os seus próprios Minecraft da sua família, alguma coisa assim? Ah, eu penso nisso sim. Duplar alguma animação, fazer assim, isso é bem legal. Eu queria fazer isso. Legal. E você tá estudando? Tô. O que você tá fazendo nessa escola? Bem, eu tô fazendo matemáticas, muitas bases. Certo. Você costuma assistir muito o canal do YouTube? Você assiste algum? Tem algum YouTuber que você gosta muito? Aham. É... Tazer Craft. Tazer Craft. Michael Peck. Michael Peck são os dois caras aí desse super canal do Tazer Craft. Então os dois caras aí, abraço pra vocês, estão mandando muito bem. Galorinha aqui gosta muito de vocês, ok? Mais algum outro canal de algumas outras pessoas que você gosta? O JV, o Casey e o Batista. O JV, o Casey e o Batista. Estão mandando muito bem. Legal. Alguma coisa que você gostaria, assim, de falar pras pessoas que seguem você? Eu queria dar um abraço pra elas estar me seguindo desde o início. E, sério, eu tô tendo muita coisa com vocês. Obrigada. O que você faz de coisa engraçada que você costuma fazer assim? Nossa, que engraçado, que engraçado. Ah, eu vou fazer uma coisa que vai fazer minha moto. Eu não mostro o meu rosto. Você não mostra o seu rosto por quê? Sei lá. Ah, você é toda misteriosa. A minha câmera planta um pouquinho. O que você gostaria de falar pras pessoas que seguem o meu canal? Ó, se inscreve nesse canal que é maravilhoso. Deixa o like em todos os vídeos. De novo, pode plantar uma piada. Qual é o carro que fala que vai chover? Você é um carro que fala que vai chover? É um guarda-chuva. Não, guarda-chuva não. Eu não sei qual carro que é. É o Celta Preto. Aí, criança, a gente pode zoar, né? Porque, olha, meu Deus do céu. Tem atada, mãe, atada, não? Por que o esquilo não se perde na floresta? Gente, alguém sabe aí? Deixa a resposta aí embaixo depois, mas pode ver a resposta aí. Eu não sei por que o esquilo não se perde na floresta. Por quê? Porque ele tem uma alfinha. Essa levou meu joinha, gente. Gente, agora, falando sério, eu vou deixar aqui escrito aqui embaixo o canal da Laurinha. Como chama o seu canal, Laurinha? Fala pra aí, pessoal. Ana Laura Games. Ana Laura Games. E você pode seguir, né? Seguir também ela lá, assinar, se inscrever no canal da Ana Laura Games. E também, com certeza, se inscrever aí no meu canal, se você gostou desse vídeo. Dá seu like aí, ok? E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!